Porém, algumas pessoas, quando começam a comer de novo açúcares, muitas frutas, pães e alimentos fermentados, começam a reativar um vício antigo que tinham, e de repente passam a perceber que nenhum dia faz sentido sem esses alimentos, e você sente a necessidade de comer esses alimentos todos os dias. E você pode até perceber que essa sensação é mais forte do que você. Não é a questão de você olhar um pedaço de bolo e pensar, ah, vou comer esse pedaço de bolo. Não! O seu corpo grita, é como se você tivesse despertado um monstro interior, que grita por esse pedaço de bolo. Você tem que comer esse pedaço de bolo. E quando isso acontece em determinadas pessoas, quer dizer que você reativou um antigo vício, exatamente igual como um alcoólatra quando pega uma garrafa. Porém, você não tem que se envergonhar desse comportamento. Não é uma coisa que você possa controlar, não é uma coisa mental. É um problema físico, metabólico e hormonal. E é exatamente por isso que você tem que evitar esses alimentos. A maioria de vocês sabe que durante grande parte da vida, os carboidratos foram mais fortes do que vocês. Então é melhor vocês não brincarem com eles. E o mais incrível é que existem algumas pessoas tão idiotas ao ponto, que chamam essa ideia de restringir carboidratos, pelo menos para essas pessoas que são viciadas neles, de terrorismo nutricional. Porque nós estamos atacando toda a categoria de carboidratos. Olha, só para nós entendermos. Se você é viciado em um certo tipo de alimento, que geralmente são os carboidratos, e esses alimentos estão fazendo você ficar com excesso de peso, obesidade, desenvolver diabetes e doença no coração no futuro, é meio que óbvio que você tem que evitá-los. Não é nenhum terrorismo nutricional. É uma questão de melhorar a sua saúde. Fazer você viver mais tempo. Mas algumas pessoas não conseguem entender isso. São meio tapadas. Não sei como é que funciona. Se for uma pessoa... Imagina que é uma pessoa que está usando crack. Para você curar essa pessoa do crack, você tem que fazer o quê? Tira o crack dela. Ou você vai dizer, não, ela gosta muito de crack. Deixa ela usando um pouquinho de crack aí. Não, você não faz isso, é óbvio. Porque o crack vai fazer mal à saúde desse indivíduo. Com os carboidratos em excesso e principalmente a qualidade, porque nem todos os carboidratos são iguais, mas principalmente carboidratos refinados, industrializados, processados, que vêm de massas, pães, doces, açúcares, esse tipo de carboidrato em específico é muito prejudicial para a nossa saúde. E é o tipo de carboidrato que causa vício e faz o nosso corpo acumular muita gordura. E faz o nosso corpo desenvolver doenças. Isso não é um terrorismo nutricional. Isso é o que vai trazer mais benefício para a sua saúde. Mas é lógico, se você é uma pessoa que não tem esse vício por carboidratos, você consegue manter uma alimentação mais baixa em carboidratos, de vez em quando comer um bolo, um doce, sorvete, seja lá o que for, não tem grande problema. O grande problema são pessoas que são viciadas nesses alimentos. Elas não conseguem se controlar e acabam comendo muitas vezes ao dia durante vários anos. Então realmente vai causar um problema. Nem todas as pessoas são viciadas em álcool. Então elas vão poder beber álcool. Mas um alcoólatra não vai poder beber álcool, porque no momento que ele bebe um gole, ele vai sentir vontade de beber a garrafa inteira, todos os dias. É a mesma coisa aqui. É incrível como hoje em dia nós temos que explicar o óbvio. Tem muitas pessoas idiotas que não conseguem compreender isso. Principalmente profissionais, que acham que classificar uma categoria de alimentos prejudiciais na nossa saúde, como esses carboidratos refinados, é um terrorismo nutricional. É muita loucura.